Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promovam uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. Um título provisório, porque tem um monte de coisa que eu vou falar. Na verdade, são várias experiências aí, se vocês estiverem afim de perguntar, vão parando e perguntando, tá legal? Então, eu vou falar, no fim mesmo, sobre espécies estruturadoras, espécies-chave e sobre resiliência. E os exemplos que a gente tem de restauração lá no campo rupestre, que é o lugar que a gente trabalhou mais. Pois é. Então, nós já falamos hoje também cedo, os ecossistemas estão organizados, na verdade, em torno de um grupo de espécies que fornecem o sustento estrutural e funcional para o restante da comunidade. Então, são espécies muito importantes, são aquelas espécies que devem, pelo menos em teoria, estar ali presentes na comunidade para dar para elas uma identidade, uma assinatura. Esses conceitos, na verdade, são um pouquinho já antigos e tem esse trabalho aqui do Itam, que é muito legal. esse trabalho, então, aqui desse pesquisador, que na verdade foi até da minha comitê de tese de mestrado e doutorado. Oi. Ah, legal, obrigado. Então, na verdade, essas espécies são muito importantes, porque elas conectam espécies e elas são capazes de criar espaços para outras. Então, vai que tem um monte aí, aí isso tudo se mistura, sabe? Espécie chave, espécie indicadora, aí nós é que temos que separar com base com aquilo que a gente tem. E por que que isso é importante? Porque eu estou falando bastante coisa teórica. Porque isso serve de base para nos guiar, para ter a melhor solução aqui para o ambiente. Então, está na hora de pegar e começar a julgar essa teoria toda junto com a prática. Então, isso é muito importante. Então, elas criam esses atos ocupados por outras espécies e, então, contribuem com uma faça muito importante de energia que circula aí nessas redes tróficas. E quando a gente fala de biodiversidade, a gente fala, então, de redes tróficas. Não está aí, não. Para frente? Agora fez alguma coisa. Vocês vão ver que lá na frente, às vezes, fica com a questão lá da espécie chave, uma semelhança entre uma e outra, aí na frente a gente fala disso um pouquinho. Eu posso passar na mão também. Vê se está passando, está não? Está passando, olha. Passou. Então, aí tem outros nomes importantes, igual eu falei. Então, olha a definição. Todo mundo fala de espécie chave, né? Aí eu coloquei uma definição muito breve, porque tem várias definições. Às vezes tem coisa na ecologia que o pessoal dá um monte de definição e alguns acabam se prostituindo desses conceitos, acabam sendo utilizados para tudo e depois não serve para nada, né? Então, espécie chave, porque tem um grande efeito na composição da comunidade. Estrela do mar. O predador top lá sai devastando tudo e, por causa dele, então, você tem ali mais espécies que podem chegar no ambiente e, em geral, ela conduz a maior diversidade do sistema. Elas têm, geralmente, um efeito proporcional muito grande. São poucos indivíduos, né? Que, em geral, mas têm um efeito muito profundo nessa organização, tá? E aí tem espécies indicadoras que não confundem muito. São espécies que, em geral, é muito sensível a mudanças no ambiente. Não espécie sensível a mudanças climáticas, a qualquer tipo de poluição, por exemplo, né? Agora, essas espécies estruturadoras que a gente está chamando, às vezes, eu até comecei a chamar de basal, mas o termo basal, ele é meio estranho, né? Mas até que, no inglês, ele tem uma ideia clara para a gente. Na verdade, até essa variabilidade dessas espécies, variabilidade genética dela e da maneira com que ela responde esses diversos graus de distúrbios, ele é muito importante que ele gera espaços diferentes na comunidade e aí você pode ter mais ou menos espécies. Um bom exemplo, né, de espécies que promove esse tipo de alteração no ambiente é o castor, né? Que, na verdade, é um engenheiro ecossistêmico. E tem vários tipos de engenheiros nesses ecossistemas. E olha, esse negócio de invenção, acho que engenheiro é coisa que o ser humano inventou nada. Os primeiros engenheiros genéticos têm lá as bactérias que causam tumores nas plantas que hoje toda a biologia molecular hoje é por causa do agrobactéria e tumefaces, que é um plasmíde lá que a bactéria insere, né? E hoje a gente usa a mesma coisa. Então, está cheio de engenheiro ecossistema, engenheiro genético, engenheiro químico, né? No ambiente, né? E a conservação, então, dessas espécies, descobrir quem são é muito importante, né? Aqui é um exemplo, não sei o que é tradução de kelp, mas são algas marrons, né? E essas algas marrons são fantásticas porque ali elas mudam tanto o ambiente, promovendo ali lugares pescados para predador, por exemplo, e que proporciona, então, uma grande quantidade de organismos vivendo nesse ambiente, né? Modificado, então, por essas algas. Aqui é um exemplo dessa grama aqui, olha bem, o negócio lá está todo dominado por ela, mas essa grama aqui, essa tal de espartina, alterno de fora, né? Você vê aqui que você tem um monte de outros organismos que dependem exclusivamente dela. Ela não está no ambiente, rodou tudo. Aí você se pergunta, puxa vida, né? Aqui não tem, será que tem uma só? Ou são várias? De novo, cada ambiente é um ambiente. Então, precisa entender isso. No caso da região tropical, é complicado porque nós temos, em geral, mais espécies. Por isso, quando a gente fala aí de sucessão dessas coisas, é muito lá para a região temperada. Restaurar lá, lugar, floresta de Pinheiro, gente, fácil. Põe a questão de coisas lá que crescem, são cinco espécies de árvores, acabou. O problema é o nosso aqui. E outro, né? Outro exemplo legal, os corais de Recife. Poxa vida, tira o coral de Recife, dos Recifes do Coral. Tira os corais dentro dos Recifes. O que vai acontecer, né? Você leva embora um monte de coisa. Então, são espécies muito importantes que, no qual, né? Uma grande parte da comunidade marinha, depende, inclusive, do homem também. E aí, depois do uso disso, ficou muito difundido esse uso das espécies estruturadoras. E hoje, o pessoal, na área, então, de restauração ecológica, tem se valido desses conhecimentos para tentar restaurar de forma melhor. Esse é só alguns dados, esse termo de espécie estruturadora, né? Que, em inglês, na verdade, é foundation species. A espécie fundadora não ia dar certo aqui, que parece que aqui é uma espécie que começou a coisa. E não é esse o sentido. Ele foi cunhado de 72, né? E esse cara estava trabalhando com ambientes marinhos. Ele viu que tinha umas espécies que eram chaves, né? Então, ele viu que tinha um pequeno grupo de espécies que estavam presentes nesses ambientes e que eles, então, estruturavam tudo. Então, foi uma espécie muito importante, né? E o legal é que esse cara teve uma sacada importante, é que ele falou, puxa vida, então, em vez de estar trabalhando com esse tanto de organismos, vamos tentar trabalhar de repente, ou entender como é que funciona, essas espécies principais. Então, isso, de repente, é uma coisa até que boa. A gente sabe que um lugar tão diverso como nós, é um problema que a gente está falando o tempo inteiro de biodiversidade, biodiversidade. Mas, pensa bem, dá, por exemplo, para você entender qual o impacto das mudanças climáticas nas 13.140 espécies do Cerrado? Você vai fazer experimento para todas? Então, tem que tentar, pelo menos a princípio, a princípio, entender qual o efeito em algumas poucas espécies. A mesma coisa que, eu acho, né? Vamos ver quais são as espécies que podem ser trabalhadas e que essas espécies, então, propiciem o início, o redirecionamento do processo de seleção natural aí, nesse ambiente. E esse termo tem sido aplicado muito, né? E esse pesquisador, Alisson, no trabalho de 2005, ele trouxe esse termo, então, da ecologia aquática, marinha, né? Então, para a ecologia terrestre, tem trabalhado bastante com isso. E aí, aquela coisa, na ciência tem muito disso. É um trenzinho da alegria, né? Vai e faz e vai um monte atrás também. É bom também. Mas, às vezes, tem um lado negativo, porque, às vezes, você acaba não criando nada. Mas, é um trabalho muito interessante, né? Lógico, quando a gente está falando dessas espécies, às vezes, também confunde muito com espécie facilitadora, que é outro conceito muito importante, que são aquelas espécies que servem de enfermeiras ali, né? Num ambiente debaixo da qual vivem um monte de outras plantas. Elas fazem sombra, melhoram a temperatura e, de repente, ali germina e ela cresce. Isso é muito comum no deserto, né? O deserto do Sonora, por exemplo, desses cactos saguaro, eles são totalmente dependentes de várias espécies. Uma delas é essa fabácia, né? Que cresce e debaixo dela, então, germina a semente do cactos e ela vai crescendo ali. E as nossas espécies aqui, né? Essa é outra figura, então, é legal que, de repente, todos esses ambientes desérticos, lá do Sonora, aqui também da Argentina, lá da região de Salta, né? Muito parecido, inclusive, a paisagem, né? Seja realmente construído por essas espécies facilitadoras, né? Então, é muito importante conhecer essas espécies. Mesma coisa, nós temos descoberto para os campos do Pestre, né? Isso aí, e aí a gente já faz, na verdade, uma parte experimental, né? Lá na Serra do Cipó, que a gente tentou trabalhar, né? Para entender quais são as espécies importantes ou que conduzem a essa grande diversidade dos campos do Pestre. Nós aproveitamos, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou deixar as referências para vocês aí. Só uma pergunta, tem uma diferença na ecologia das espécies chafas para a espécie estruturadora? Então, a diferença é que, você vai ver, tem uma figura interessante que pode começar a responder isso. Elas se confundem, na verdade, mas uma é realmente, às vezes, essa espécie estruturadora pode, muitas vezes, ser uma espécie mais abundante, como não pode. A outra, geralmente, a espécie chafas é um pouco significativo, né? Uma população autordense que estrutura tudo, por exemplo, uma figueira na floresta, lá na Costa Rica. Pô, centenas, milhares de bichos dependem dos filhos e da figueira. Então, é uma espécie chafas para aquele ambiente. Um predador topo, por exemplo, pode selecionar ali, né? Mas, geralmente, eles não são tão abundantes. Aqui não tem esse conceito, mas, na verdade, o que ele tem é que ele favorece, ele modifica o ambiente para que várias outras espécies possam, não é finalista não, viu, gente? Que acabam ocupando aquele ambiente novo que há. Por isso, o coral constrói lá o Recife, né? Vai crescendo, crescendo, constrói aquilo ali e lá, então, tem muita gente. Então, aqui nós fizemos um teste gigantesco lá na Céia do Espor, numa área lá que foi minerada, germinamos, catamos semente, germinamos, plantamos plantas de várias formas, né? E aí, eu vou até falar mais disso depois, mas uma das coisas que nós descobrimos lá é que, por exemplo, tem espécies que são fundamentais, que modificam completamente o ambiente. Olha essa camecrista endêmica, chama semáfora, porque ela vira um semáforo amarelo. As flores são amarelas, assim, gigantescas. Olha a quantidade aqui, vocês estão vendo, de folha aqui caída. Ela modifica completamente, ela não é boa para a biodiversidade, essa espécie, no caso, porque geralmente muita coisa não cresce ali, mas ela é excelente para o solo. Pois é, Tom, obrigado. Então, é uma espécie interessante. Depois também, como nós plantamos isso, seguimos durante 12 anos lá nesse experimento, nesse projeto piloto, nós vimos depois também, analisando o solo de baixo de cada um, analisando o micorrhiz, analisamos tudo, nós vimos que, você tem aqui, a gente falou de crosta biológica, foi muito importante aqui, algumas espécies estão associadas ou não. Então, nós fazemos esse tipo de análise, às vezes parece complexo, gente, mas isso aí depois é só aprender a jogar isso aí, lá no pacote de satis, que não se figura, sai por um, e depois é só isso aí. É, exato. Essa análise não é de um bicho certo de cabeça. Então, vai ser questão lógica para uma outra aula, né? Mas nós vimos que várias espécies estão, cada nome, cada duas letras, essa aqui é uma espécie, então elas estão associadas com uma característica do ambiente. Ou seja, essas respostas são realmente isso mesmo, uma coisa que se associa a isso, e a combinação delas promove essa maior diversidade, porque elas vão se encaixando aí. Esse é um outro exemplo extremo, que o rapaz nem saiu do trabalho, vai sair ainda no que vem, nós pegamos um alecrim, uma vassourinha dessa aí, e tem muitos insetos de galha, nós removemos as galhas principais, para saber o que acontece com a comunidade. Uma coisa experimental. Nós vimos que as interações com os parasitoides, todos, toda a rede de interações na planta modifica. De novo, aqui a gente pode fazer, né, estabelecer comparações aí, se você aumenta o número, por exemplo, de uma espécie só, o que acontece com as interações ecológicas? Ou se você diminui ou muda? Então, você vê que essas interações todas, essas relações, estão todas, né, sendo influenciadas, geralmente, por poucas espécies. Essa aqui, por exemplo, é a espécie principal, que é uma galha, um tumorzinho na folha, que parece uma vagem. Nós removemos tudo, porque era fácil remover, e modificou todas as relações ecológicas. Tá? Então, a mesma coisa. Na restauração, todas essas interações que você vai ter ali, retorno da diversidade, depende de como você monta, né, esse seu projeto de restauração. E se você traz uma espécie, né, que não pertence a esse ambiente, você pode ter coisas completamente diferentes aí. Um ambiente novo, ou até alguma coisa que ninguém come, né? Lógico, dado o tempo, aparece gente para comer as coisas. Então, aqui, respondendo a sua pergunta, lá, olha lá. Desculpa que está em inglês, não deu tempo de traduzir. Eu já achei essa slide pronta, ontem à noite eu cortei ele, está aqui, aqui. A espécie-chave, ela tem um efeito muito grande nos tipos e abundâncias de outras, na riqueza e abundância de outras espécies no ecossistema. Por exemplo, os polinizadores são chaves. Não estão lá, ninguém vai, em geral, né, produzir flores e um grande problema. Ou o predador de topo de cadeia também, né? Então, tem um efeito muito grande e eles não são tão abundantes. As espécies estruturadoras, na verdade, elas criam ou ampliam novos hábitos, os quais beneficiam toda a comunidade. Então, vê que a importância de se acharmos essas espécies que permitem que outras espécies apareçam? Parece simples, não é tão simples. Agora, a questão nossa aqui é saber quem são essas espécies que conseguem sobreviver naquele ambiente estéreo, né? Desenfiador. Quem é que consegue dar esse startup ali? Aí, no caso, um exemplo, elefante, porque elefante sai pisoteando, fazendo coisas, espalhando coisas, os castores, né? E por aí afora, né? Então, é muito importante entender quais são essas espécies. Aqui, olha que legal essa figura que eu achei. Infelizmente, só copiar a tela, ela é aqui uma espécie-chave, né? Ela está ali naquela interação ali, ela está terminando. Olha a espécie fundadora aqui, o cara com uma forma de ilustrar. Ela está na fundação de tudo, né? Então, essa outra consegue estruturar uma parte, um componente da comunidade ali, de certa forma, que, logicamente, tem feito em toda a comunidade. As onças lá do Júnior, que gosta de comer um monte de coisa, pode tornar outros bichos mais ou menos abundantes, que pode culminar lá na frente com um monte de rato e, de repente, até o aumento da peste no mundo, que é o que está acontecendo na África agora. A peste está de volta aí logo, logo. Vamos ver. Então, coisas assim podem ter efeitos grandes, mas espécies estruturadoras estão ali na base. Então, é importante saber quem são. De novo, tem uma responsabilidade grande. Quem são essas espécies? A pessoa, a gente propaga uma coisa que pode causar outros efeitos, né? Então, mesmo que essas espécies, conhecimento disso seja muito importante, nós realmente não temos usado esse conhecimento nos nossos trabalhos de revegetação. Temos optado pela coisa mais simples. Vamos falar dos outros. O cara vai lá no supermercado, lá, digra a minhas para a restauração, passa a mão no pacote braquiário, põe debaixo do braço e leva para lá. Sem questionar muito, porque é muito cômodo. Quando, na verdade, no meu entender, nós deveríamos estar preocupados do retorno mesmo da biodiversidade nesse mundo que já está cambaleante mesmo, né? Onde é que já está quase que foi embora. Então, a gente nunca sabe, cabe aqui no fundo, a gente nunca sabe o que está acontecendo com o outro ambiente, com o ambiente, porque outro problema é que a gente não tem monitorado isso, né? Durante o tempo que deveria ser monitorado. A coisa é muito imediata, então o cara joga lá o coquetel dele e ficou verde, está valendo, vira as costas e vai embora. E não é por aí, tá? Que não tem o acompanhamento adequado. E é isso que até esse trabalho que nós fizemos, acabou de sair esse negócio. Então, nós ficamos aí dois anos, sei lá, uns dois ou três, né? Que trabalhamos aí para tentar entender se as pessoas nos projetos a nível mundial estão preocupados em entender como esses ambientes reflorestados funcionam. Se há um retorno, se a gente tem tentado medir as funções do ecossistema. Porque, de novo, não adianta nada pintar de verde. Tem que entender se ele vai continuar seguindo aquela rota ali, aquela escadinha que vocês falaram aí hoje, da rota e da sucessão. Seja ela qual for, ela volta ou não. Então, nesse trabalho foram... Deve estar rindo aí. Mas, não vai dar para focar, eu vou disponibilizar isso também para vocês, tá? Vocês podem dar uma olhada. Então, e aí, a ideia é depois fazer uma revisão de mais de os que... Na verdade, eram 700 artigos nos últimos 10 anos. Aí, só 224 que prestavam, para ser de critério, para fazer isso, é meio rigoroso. Mas, aí, nós estamos... Tentamos entender, né? Se alguns tipos de funções ecossistêmicas estavam sendo abordadas, né? Aí, tinha lá, só por exemplo, processos geoborfológicos, relações hídricas, ciclagem de nutrientes, produtividade. São coisas muito importantes para o funcionamento de ecossistema. Se isso estava sendo abordado nos projetos de restauração de todo mundo, tanto no meio aquático, quanto no meio de terrestres. Como que isso estava sendo medido, né? E se os serviços... Quais são os serviços ecossistêmicos associados, então? Essas funções que a gente estava medindo. Então, esses são os lugares onde tinham exemplos de trabalhos que falavam que haviam medido funções ecológicas, né? Nos trabalhos. E aí, nós dividimos isso. Isso é só um trabalho de levantamento, de entender qual eram as tendências mundiais. E nós vimos, então, né? Aqui vários tipos de ambientes florestais, se era marinho, se não era. E aí, nós vimos que tinha, na verdade, mais estudos... Aí, realmente, a figura está péssima, mas eu passo a referência para vocês. Mais estudos, né? Em ambientes florestais do que em ambientes de campos. Aí, nós olhamos os grupos de animais, aí nós vimos que mais plantas são estudadas, mas falta muito pouco aí, muito poucos estudos. Então, nossa, esse é impossível. Não é você que está com sono, é simplesmente slide. Mas, então, isso dá uma ideia muito boa para a gente, né? De que tem uma tendência a trabalhar com plantas. As pessoas têm trabalhado com alguns grupos mais do que outros. e aí, por outro lado, é precisa ainda, então, mesmo assim, a nível mundial, com muitos estudos na região temperada, principalmente Estados Unidos e Canadá, que é preciso preocupar com a biodiversidade. Isso é uma crítica mundial. Nós temos que transformar, de repente, esses estudos todos, né? focados naquilo que sabemos hoje que é muito importante, em biodiversidade. Por quê? Biodiversidade está ligado a serviços ecossistêmicos. É uma maneira interessante de ver isso, né? Então, precisamos desenvolver métodos para avaliar isso rapidamente, né? Também a maior parte dos estudos nunca fala de tempo. Eles monitoram por muito pouco tempo. Quase nenhum. Não é só um problema do Brasil. Mas não é só porque não é o problema do Brasil que não tem que ser feito. É justamente por isso que tem que ser feito. Porque os estudos não permitem, às vezes, um acompanhamento a longo prazo. Então, por que não aproveitar disso? Só porque é uma tendência não olhar isso? quando nós sabemos que ela está errada, tem que monitorar por um bom tempo. Desafio. Qual a pergunta? Quanto tempo? Eu acho que não dá para falar que vai monitorar por 50 anos. Mas eu acho que tem que ter aí, olha, pelo menos, sei lá, 15 anos, 20 anos. A gente estava falando do Lago Batata lá, monitoramos aquele negócio quanto tempo? 30 anos, 40 anos. E ainda tem problema. Você não sabe para onde vai. E olha que é um lugar fácil. Chove para Dedéu, é plano, não tem problema nenhum. Então, precisa entender isso. Então, precisa iniciar isso. Também, olha bem, olha que interessante. Todo mundo falando de sequestro de carbono, vimos que sequestro de carbono e decomposição, não tem quase estudos nenhum, principalmente em campos e ambientes aquáticos. estamos falando disso e não entendemos duas coisas principais que tem, para entender o funcionamento do sistema. Quando fala de interações tróficas, então, ninguém entende. Eu acho, a minha crítica é quando fala, esse é o problema, fica, o pessoal fala, vamos coletar vertebrados. Legal, o bicho tem vértebra, beleza, tem pena, tem pelo, mas o que é que esse organismo está fazendo ali? Então, a coisa virou uma coisa taxonômica. Sabe? Eu acho isso um problema. Olha, tem 50 onças, 20 carrapatos, 40 leves, mas e daí? O que isso está fazendo? Então, é preciso evoluir agora. Interações, gente, é tudo. Você não tem serviços de ecossistema sem entender interações, não. Não tem nada de mais complexo. Nós conseguimos, basta começar e ter um método e certamente vamos ter erros. Ter erros está valendo. Por quê? Porque nós estamos tentando, né? E é complexo. Então, né, e a outra conclusão que chegamos é que precisam realmente, realmente mais monitorar alguns estudos específicos. Aí a sugestão é centrar esforço naqueles grupos funcionais, grupos que fazem coisas. Então, vamos trabalhar, por exemplo, com polinizadores. Pode ser abelha, pode ser o que for, entendeu? Mas queremos entender esse processo importante, que é o de entender qual a disponibilidade de polinizadores. Ou então, procurar uma espécie na restauração que vai trazer esse serviço de volta. Vai trazer morceguinho para lá, vai levar abelha de volta. Então, não simplesmente pintar a coisa de verde. Esse é o problema que eu acho que tem que trabalhar. Então, eu só usei polinização, por exemplo, mas tem decomposição. Aí tem os solos, de repente, poxa, que grupos aí que nós vamos... E se ficarmos olhando, por exemplo, quais são as principais micorrisas associadas a essa floresta? E, de repente, se a gente quiser saber como é que está o retorno dado o gênero glomus, por exemplo, no solo, que está associado com tudo. Ótimo, esses glomus fazem coisas. Então, é uma visão diferente. E não tem nada demais nisso. Eu acho que o demais é fazer com que o empreendedor encontre alguém para fazer isso. Porque o pessoal está acostumado a fazer receita de bolo. E nós podemos mudar. Vocês são os caras. Vocês são os caras. Vocês podem interferir e mudar isso. Bom, a gente estava falando lá dos candombás, que o pessoal usava lá na Bahia para botar fogo em mim, tirar óleo, essa coisa aí. Então, espécies regenerantes, que foi o que vocês me falaram. Espécies regenerantes é difícil. O que são as espécies regenerantes? Bom, sei lá. Eu coloquei lá que persistem no ambiente após o seu distúrbio, que são capazes de rebrotar ou de colonizar rapidamente. Rapidamente aqui é importante, né? Esse ambiente. Quem são essas espécies? Puxa vida, o cara vai falar logo. Ah, são as pioneiras. Nem sempre. Nem sempre. Então, são, em geral, a gente pensa que são as espécies mais importantes. Então, mas aqui no caso aqui do campo cupeste lá da Bahia, essa espécie que passou o fogo, ela rebrota rapidamente, né? Então, num trabalho nosso que estamos desenvolvendo, principalmente um trabalho, uma pesquisa de longa duração, com apoio do ICMBio, do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente está trabalhando com essas espécies presentes no banco de sementes e as espécies que aparecem rapidamente, depois de algum grau de distúrbio, nesse ambiente extremo que é o campo cupeste. Tem gente também fazendo isso no cerrado. No cerrado é muito importante. O pessoal da Embrapa, lá de Brasília, trabalha muito com o retorno do cerrado, depois que você passa lá com aquelas máquinas lá para arar o solo, vai quebrando as raízes e ali as raízes brotam. Então, o cerrado de novo, né? Então, tem várias facetas que a gente precisa entender e cada ambiente é um. Então, nós estamos trabalhando aí no campo rupestre, né? Que é um ambiente extremo. Isso aqui são as áreas, nós temos sítios amostrais, desde 800 metros de altitude, né? Aqui embaixo parte da Serra do Cipó, até 1400 e 11 metros, também na Serra do Cipó e dentro da arpa. E em cada lugar a gente amostra a vegetação, né? Na procura de padrões. Não tem nada a ver com a palestra aqui hoje, mas porque o gradiente é altitudinal, é porque as montanhas é onde se espera encontrar as primeiras pegadas de mudanças climáticas. É aí que a gente quer focar. Aí é responder a pergunta. Os parques, as nossas unidades de conservação estarão onde a gente as criou, né? Eu acho que muitas delas vão estar em outro lugar. Então, isso vai mudar aí com poucos anos. Mas, tudo bem. Então, aqui está o mapa do local, a Serra do Cipó, aqui está o parque, aqui estão os sítios amostrais. E aí, nós temos estações climáticas espalhadas em cada altitude, que mede tudo. Em cada lugar, nós temos transectos, que a gente coleta tudo no mesmo lugar para poder comparar. E aí, o pessoal mostrando, aí coletamos tudo. Borboleta, sapo, formiga. Bom, uma infinidade eu vou passar para frente, porque não é o caso de todo. Analisamos o solo, né? Olha o solo que fantástico, né? Lembra uma coisa que nós vimos hoje. Só que é branco, o outro é vermelho. Mas, também é tão ruimzinho quanto o outro. Então, a gente tem trabalhado aí nesses parâmetros todos. Aqui eu estou falando que esses elementos importantes, né? Para as plantas não altera, mas também não altera, mas ele é elemento traço. Então, não tem nada, praticamente. Mas, só para mostrar o que tem sido feito, depois disso tudo a gente tem. Então, olha o cuidado. Nós temos tentado entender a temperatura nessa pequena montanha, chuva, a imidade relativa do ar, e aí vai para fora. Então, a gente sabe tudo como é que é o clima e o solo nesse ambiente. E aí, como é que as espécies todas se distribuem. Nós já mostramos plantas em tudo que tem lugar, micorrisas e tudo, e a gente sabe, então, que cada grupo desse besouro, aranha, borboleta, passarinho, como que é? Então, aqui, geralmente, com exceção das micorrisas, que eles trecam aqui, então, você tem uma maior adversidade na altitude mais baixa, uma adversidade muito maior, que está relacionada mais às características menos estressantes ali naquele ambiente do cerrado, em comparação com as altas altitudes. Muito bem, isso aí foi uma forma de comunicar esse tanto de número de bichos que a gente teve, com o público, com os tomadores de decisão, aqui, o gradiente de altitude, de 800 a 1.600 metros, como é que muda todos os parâmetros climáticos, aí como é que as espécies se correlacionam, e a gente, então, agora pode entender quais são as relações entre espécies, quais são as espécies, de repente, estruturadoras em cada ambiente. Como é que a gente responde isso? Da flora, nós vamos para o campo, né? Mostramos todos esses ambientes de uma forma até mais detalhada. Em cada local, nós fizemos transectos, 13 transectos, não, transectos de 150 metros por área, em uma certa direção, com 13 parcelas de 10 por 10, com uma certa distância. Gente, esse detalhe é porque pediram como amostrar as espécies regenerantes, tá? Mas eu vou passar, não vou entrar em detalhes, só vou falar de cada um, porque ninguém, depois do almoço, vai lembrar disso aqui daqui a pouco, não. Então, e aí, dentro disso, a gente amostrou a vegetação lenhosa, em 91 parcelas, isso no gradiente de altitude, para entender como isso varia no gradiente. E a vegetação lenhosa regenerante, porque são plântulas, né? Regenerante. E herbácea, dentro de cada quadradão desse, a gente mostrou um quadrado de um metro por metro. Então, 91 pedacinhos de um metro por metro. Certo? Então, comer pequena dava uma ideia boa. E aí, lógico, aí faz aquela coisa que o botânico faz, descoleta, tira a medida da grossura do caulezinho ali na altura do solo, pressiona e fica esperando 200 anos para o taxonomista identificar. Ou então, tem que rezar para achar alguma coisa com flor, porque é difícil quando a gente fala de espécie regenerante. Porque a coisa é pequena, você tem que marcar, e aqui vai ter que esperar. Então, o trabalho é um trabalho do cão, né? Mas, importante para que a gente possa encontrar essas espécies. Nada é impossível. E aí, você analisa de diversas formas. Uma vez isso é mostrado, você pode brincar e gerar tese de mestrado, né? Publicações. Aí, você olha, você compara entre um... Por exemplo, aqui no caso, entra um lado do rio, outro lado do rio, onde bateu a água de lá, a água... a lama do lado de lá, a lama escorreu para cá, no tributário, no não tributário. O desenho aqui, ele é infinito. Tem diversas formas. Profundidade de lama, né? Qualidade, se tem material de planta associado, se não tem, tipo de encosta, aí você pode pensar da forma que quiser, e você pode, então, analisar de diversas formas, chegando, inclusive, a achar quais são as espécies mais comuns, indicadoras. Aí, no final, lógico, eu só deixei certo, é que no final você tem números bastante convincentes, né? Sobre vários parâmetros importantes relacionados ao retorno da vegetação e das funções ecossistêmicas. Isso foi só exercício. Aí, isso aqui é altitude, mas aqui, no caso de vocês aqui, poderia ser distância da liberação lá da lama ou distância de um gradiente qualquer, né? E aí vai. Depois, você pode agrupar as espécies por localidades, você pode pegar todas essas espécies identificadas e agrupá-las. No caso, cada cor aqui for altitude, você vê que elas têm relações. Você pode também correlacionar com o solo através dos mesmos tipos de análise, né? Você pode ver qual é a característica do local, ou se tem ou se não tem micorrisa, como essas espécies se distribuem. E aí, você vai, logicamente, sabendo ao final disso as espécies que estão ali relacionadas, então, a um tipo ou outro de ambiente. Se você tem esses gradientes de qualidade de solo, de impactos, profundidade de lama, por exemplo, no instantinho, você sai com uma indicação interessante e aí que pode conduzir vocês a experimentos mais detalhados no laboratório, tá? Demanda tempo? Demanda, mas nesse caso dessas amostras de campo, como eu disse, demanda simplesmente o caráter diário. Na universidade, tem um elemento importante, é lotado de escravos. Eu sei onde tem uma força bruta de trabalho e todos querendo trabalhar. Então, assim, é lotado de gente querendo trabalhar e querendo fazer alguma coisa, né? E aí, no caso aqui, só para você ter uma ideia, é da regeneração do banco lá de espécies regenerantes lenhosas, olha lá, tem menos espécies regenerantes na altitude superior do que na inferior. Então, talvez até dizer, olha, é mais complicado. Agora, quem são essas? São as mesmas das de lá? É isso que vai ser decifrado depois. E aí, de novo, você pode agrupar espécies de acordo com taxonomia das espécies. Será que são as mesmas? Não são? Será que as estão agrupadas? Elas ocorrem mais próximas a outra? De novo, são análises que vão indicar isso, né? Associações, se associou a flora toda ao solo, que você pode relacionar só as espécies regenerantes com qualidades do solo, o silt, argila, potássio. Quais são os elementos desse solo importante ou que correlaciona? Que correlação não é causa, né, gente? Que correlaciona com as espécies. Só vai ser causa depois a gente testar depois no laboratório, propagar e fazer. E aí, no caso aí, será que na altitude lá, só para vocês terem ideia como é que modificou as espécies mais abundantes, só para vocês, olha, cada altitude tinha uma diferente, mas é biodiversidade, bem-vindo aos trópicos. Aqui o desafio é maior, aqui é muito mais complexo. Por isso que, às vezes, me preocupa muito colocar muita gente que tem experiência na Alemanha, experiência no Canadá ou não sei onde, na Finlândia, para fazer a restauração do lugar desse complexo. Né? Tem que ficar de olho. Bom, aí depois de entendido quais são essas espécies que estão no campo, a outra coisa legal é fazer entender o banco de solo. Isso é chave para burro. É a coisa mais chata e complicada que tem. Por isso tem pouca coisa. O pessoal tem que coletar tudo lá no campo, coletar, né? Em geral, você coleta lá o foliço, né? A serrapilheira, coleta o solo, né? E aí você leva para poder analisar um monte de coisa. Você pode entender a requeza e abundância, a densidade de sementes germinadas. Você pode colocar isso em um viveiro protegido do sol, com sombrite ou clarite, que é aquele branco, deixa passar mais luz, para entender se a semente vai germinar no sol, no sol, em exposição mais à luz ou não. Você pode coletar na estação seco-chuvosa, você pode comparar ambientes, a similaridade florística, para buscar aquelas mais comuns. Você pode também testar outras variáveis. Você coloca isso, então. Você coleta um montão dessas coisas de novo, vai lá e aí coloca lá, então, na casa de vegetação. Você pega aquele quadrado de 10 por 10, coleta lá nos quatro cantos, dá muito material. Aí você chega lá, depois de coletar, então, o solo e a serrapilheira, você divide isso tudo em bandejas, plásticas e coloca lá nas estufas para ver o que é que aparece desse solo. Isso pode ser feito, até mesmo no ambiente inerte e na vegetação ali que a gente vai estar trabalhando, que são esses ecossistemas de referência. E aí você, então, espera lá 12 meses em fadonhos para a gestação, para saber o que está crescendo. Tudo que for crescendo, você vai tentar esperar para ver se ela floresce, para você identificar. É um trabalho muito chato. Ah, pode ter contaminação? Pode, mas aí no meio eu sempre estou espalhando, por exemplo, bandejas com areia inerte, ali que não tem nada para saber se a coisa, se tem algum aporte de semente vindo de outro lugar. E no final você tem um trabalho muito legal, como eu te falo, olha, tem essa semente lá, e a que mais germina, são as espécies que fazem parte do banco de sementes. E aí você tem resultados, de novo eu te permiti falar um monte de coisas sobre o ambiente, tipos de espécies. Eu coloquei morfo, espécies que é planto, é herbácea, é um pé naquele lugar. Então, a gente não sabe identificar ainda, está sendo identificado. E aí você vê só o som da altitude local e vai por aí afora. Resultados interessantes, olha aí, você vê que muitas gramíneas, pelo menos nos campos do peste, germinam bastante. E eu acho que aqui também vai ser a mesma coisa, essas plantas, as ciberáceas, elas estão aí. De repente você tem uma que germina ao longo de todo o rio, que pode ser usada também, pelo menos em alguma proporção, ao longo de todo o local, como também pode não ocorrer. Mas de novo é necessário entender isso. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Olha que eu vou cantar, aí vocês acordam. Bom, então, essa aqui é uma coisa um pouco mais complicada. Eu não espero que todo mundo entenda e nem eu também entendo, então, profundidade. Mas é um novo método, não tão novo, para a gente tentar entender quais são as espécies estruturantes mesmo. Ian, sim. Deixa eu fazer, eu estou vendo aqui que eu tenho, eu vou fazer uma pergunta antes do senhor que me saia. Só acusa de uma forma bastante básica, assim, que, então, estamos lá no campo do peste com uma diversidade pequena e aqui temos uma diversidade muito maior. por isso, quase que, acho que o senhor está afirmando para a gente aqui, mais difícil, mais complexo indicar as espécies que seriam estruturantes. A gente poderia botar uma aspas nisso, talvez não possa ser até mais fácil, a gente ter uma quantidade maior delas. entendi. Não, na verdade, o campo do peste é extremamente complicado, ele é muito complexo, como eu disse, tem mais espécies na Amazônia e tem muito mais, eu acho, até tipos de hábitos diferentes no campo do peste do que aqui. Mais, isso, mais endemismo, mais restrito ainda mais. Então, aqui, eu acho que é, inclusive, até mais fácil, eu concordo com você, aqui é mais fácil, porque você tem ali, na verdade, apesar das mudanças ao longo do rio, apesar dos doze tipos litológicos aí, não sei, mas é um tipo de ambiente quase que único, né? No lugar seco, você tem muito mais ambientes, muito mais, um assombreamento à tarde já te faz outro hábito. Então, aqui não, embora as coisas mudem ao longo do rio. Então, o que é preciso fazer é justamente, é fazer o estudo detalhado, não pode fazer aquela coisa porca que às vezes você encontra em empresa de consultoria, que fazem nos relatórios de impacto ambiental, que é simplesmente pegar uma metodologia lá, vamos fazer um levantamento da flora, em 10 quadradinhos de 10 metros quadrados. Pô, isso aqui, brincando, eu tive que fazer 91, 13, né? Pura altitude, e ainda está errado, gente, porque o correto teria que ser réplica, eu não tenho réplica aqui, que é o problema que o meu estudo enfrenta, mas é pesquisa e aí falta grana. Eu tenho escravos, mas eu não tenho como levá-los para alimentá-los no campo. É duro, a vida de pesquisador é dura. então, é isso, que essa oportunidade aqui, ela é única e interessante para ter uma contribuição muito grande. Tem que fazer com a quantidade de réplica necessária aqui, entender de vez, porque não podemos errar, porque os caras dependem, né? A população depende do nosso sucesso aqui. Uma outra coisa que eu não quero se eu não quero se eu não quero mais abrir para o que você vai colocar aqui agora, mas eu estou me lembrando de uma pesquisa do professor Carlos Ferreira, lá da ecologia do Bissosa, Que ele estudou numa área lá da Fazenda do Paraíso, dois fragmentos que foram ilhados por uma pastagem, houve uma ruptura no processo, teve um plantio de uma pastagem e isolou dois fragmentos e ele estava estudando lá o bicho preferido dele, que são os grilos, né? E aí o bicho grilo como ele é, fez uma pergunta para a gente quando começou a apresentar isso, logo no primeiro, vocês acham que a diversidade de espécie diminuiu ou aumentou? E quase que de imediato todo mundo falou, diminuiu, diminuiu o ar e a pesquisa comprovou que aumentou e muito a diversidade das espécies, que na borda, os efeitos de ilha e ao longo dessa pastagem isolante, as espécies foram se diversificando de uma forma meio que mostrando a questão da adaptação. E a gente está aqui vivendo diante de um assunto que eu acho que você vai falar um pouco sobre isso aí agora, não parece? Então, é justamente, agora, olha bem o que você vê, como é que as coisas não são simples, aumentou a diversidade. Aí, cabe uma outra pergunta, mas que espécie que veio para cá? Que povinho você colocou aqui? Não tem aquela piadinha? Que tipo de bicho que veio para cá? Que tipo de coisas que eles vão fazer também? Aumentou. Então, por isso que a biodiversidade tem que ter preocupação com tudo, e precaução. Aumentou a biodiversidade, aumentou aquilo, mas em que sentido? Na verdade, você atrapalha ali, são os processos e mecanismos, né? De repente, você instala ali... Pode ter sido uma outra preocupação, ou pode ter sido uma diversificação do espécie por especiação, né? E pode conduzir, na verdade, é uma ruptura desse balanço que existe e lá na frente você tem uma daquelas manchas virando outra coisa no futuro. É complicado. Por isso, monitoramento é importante, né? Então, gente, eu vou falar sobre essas estratégias, né? Essa é uma estratégia, na verdade, as plantas, de modo geral, tá? Isso é uma forma de categorizar o nosso mundo. É outra forma, né? Entre espécies que são competitivas, espécies que são tolerantes ao estresse, que é o que nós estamos lidando aqui, ou espécies ruterais que encontram, né? Ali, espécies que ocorrem, se aproveitam desse expulso de energia ali, de nutrientes e ocorrem ali amplamente, né? Cada uma dessas espécies tem características diferentes em suas folhas, em esse tipo, como elas são. São bons indicadores. Tipos de folhas, como é que essas folhas são organizadas, são excelentes indicadores do tipo de ambiente que essas plantas ocupam. Você vai no campo com o pé, você vai ver, lógico, você vai ver aquele monte de anãozinho, todas pequenininhas. Por isso que eu trabalho lá, tudo a minha altura. Posso coletar na copa, então eu não tenho inveja de quem trabalha em docel de floresta, eu trabalho também, só aquele plantinha pequenininha. Não precisa de podão? Não, não importa, eu nem preciso carregar aquela tralha toda, e aí eu tenho medo de altura, então está perfeito. Então, e aí são folhas super duras, você vai numa mata, as folhas são grandonas, elas têm que competir por luz. Então, você tem plantas diferentes ocupando ambientes diferentes, e é isso aqui, é uma forma que eles encontraram. então os estresses e distúrbios limitam a quantidade de matéria vegetal presente em qualquer hábita, vocês concordam? então faltou lá, aqueles nutrientes, aquela quantidade de recursos que elas precisam. O estresse, em geral, você vê, escassez de água, de luz, de nutrientes, aqui não vai ser de água, mas talvez água boa, mas luz, nutrientes, herbivores, herbivoria, fogo, pisoteio, erosão, né? Muito bem. Aí, considerando, eu sei que você é muito rápido, de novo, está muito bem explicado, eu tenho um livro do cara também, consegui um PDF pirata dele, tira da gravação, por favor. O sítio lá, o site da Rússia lá, que é o cão, você encontra tudo, né? E aí, fazer o quê, né? E aí, então, as plantas ocupam esse espaço disponível para elas, seja ele, né? É sob estresse, ou distúrbio, mas cada um, você tem um tipo de planta que pode ocupar lá. Então, olha bem, esse estresse tolerante, né? Esse estresse pode ocupar alto estresse, ou como é que é caracterizado esse ambiente? alto estresse, mas baixo distúrbio, ele é estável. O cerrado é estável, uma savana é estável, ela é antiga, muito antiga essa vegetação, os campos também, né? E aqui, ó, competitiva, então, baixo estresse, né? E baixo distúrbio. Então, em geral, essas plantas estão convivendo num lugar que são baixo estresse, que tem muito nutriente, baixo distúrbio. E as outras liberais, né? Baixo estresse, mas alto distúrbio. Então, dentro dessa premissa, você tem aí, esse espaço ocupado pelas plantas, e isso vai mudando, né? Você tem ali várias formas também, não acha que o mundo pode ser caracterizado como duas coisas, não. Os livros todos estão errados, você se põe lá, predador e presa. Puxa vida, um mundo com duas dimensões, fantástico, mas não existe mundo de duas dimensões, não é? Então, o que acontece? Você tem o predador, tem a presa, mas você tem ali outro bicho que pode te pegar. O bicho pode ter um parasito intestinal, que vai interferir como é que ele está correndo naquele dia, ou atrás de uma presa, ou escapando do predador. Então, o mundo é muito mais complexo. Tá? Então, aí você pode, então, ter várias formas dentro desse triângulo, dentro desse arcabouço que ela tem. Desde então, uma planta lá, competitiva, ela tem que competir com vizinhos, espécies tolerantes, ela tem que tolerar os estresses, vizinho ela nem importa. Ou então, a outra, né? A que está sobre estresse, sobre a, distúrbio, ela tem que sobreviver à destruição de biomassa, todo tempo ela tem que estar produzindo, porque ela tem que, estar dando conta ali. Né? Então, deu para entender mais ou menos o raciocínio básico? Lógico que tem elementos interessantes aí, né? Que você pode, vai, a gente vai mostrar mais isso no artigo. Oi. É, só uma dúvidazinha com o setor mesmo. Tá. Porque no curso de rádio que a gente fez, pela Universidade Federal de Rio de Janeiro, a gente estudou um pouco esse lance do estresse, do distúrbio, né? Eu queria entender, por exemplo, na época, a gente associou muito a questão do distúrbio, sei lá, a uma clareira, a um desmatamento, e a questão do estresse associado, sei lá, a uma geada, a uma salinidade. Eu queria saber se nesse contexto é isso também. Exatamente isso. Exatamente isso. E isso aí, você tem plantas, por exemplo, viver num ambiente que a rocha atinge 60 graus durante o dia, possui um estresse contínuo, alta radiação ultravioleta, um estresse, ele é contínuo. E vai selecionar plantas que só conseguem sobreviver aí. O interessante é que vocês começarem a imaginar isso que a gente está falando em relação ao problema daqui da lama que apareceu aí. Tá? Então, mas é isso. Aí você tem, você pode pegar e pensar em diversos graus, né, de influência, né, uma planta pode ter aqui, está estressada só um tanto, isso vai ganhar de lá, para cá, você tem sempre um zero caiu aqui, mas é zero. Então, então, através desse modelo, você vai criando um monte de combinações, lembrando que, na verdade, então, como eu estava dizendo, você não tem um mundo dicotômico, você tem, na verdade, o contínuo de coisas, não é isso? Então, na verdade, é contínuo. E como é que você vai trabalhar essa questão quando ela é contínua? Torna-se um pouco complexa, mas aí tem modelos, eu vou ter um aí, eu não vou enfocar isso, tá? Tá lá, é mais complicado de explicar. Então, você tem várias formas, né, de interações, olha lá, 19 categorias diferentes aqui dentro, em contínuo, ok? Mas o legal é que existe computador, existe inteligência aí, né, lá na computação, que é capaz de trabalhar isso para a gente traduzir. Então, não precisa ter medo. O que precisa, de novo, é de gente coletando números no campo. Jogou dentro do programa, já foi desenvolvido o programa, e você joga as suas plantas ali dentro e o programa, depois de analisar quatro mil espécies de plantas do mundo inteiro, em quatorze biomas diferentes do mundo, esse programa foi desenvolvido, você só mede isso e joga ali dentro. O projetinho joia é para um estudante mestrado. Mediu as plantas que a gente acha que são as estruturadoras, não só sabe onde é que elas caem aqui dentro. O que elas podem fazer para a gente? Então, ela é uma ferramenta muito importante, né, que a gente pode comparar com unidades, inclusive, o que se pensa hoje é trabalhar isso para nos dizer como proceder em caso de restauração. Já tem gente usando isso em restauração nos Estados Unidos, tá? E com certeza vai ter coisa nova. Aí você tem as combinações todas possíveis, como eu disse, e aqui é só um exemplo de como que a gente fez isso no campo rupestre. Depois, só, depois que nós fizemos esse trabalho, ele foi rejeitado em tudo quanto é lugar. Não conseguimos, de jeito que não conseguimos publicar em um lugar muito legal, que é o tal de Plenta e Collage, com um jornal meia boca, meia boca a mais, né? E aí, o pessoal que estava fazendo a revisão mundial, o cara já tinha o artigo dele submetido e aprovado. Quando ele viu o nosso, ele tirou o dele. Eu falei assim, puxa vida, tem um erro no nosso que fez tudo aqui. E chamou o meu estudante, que é o autor principal disso, chama Daniel Negres, e falou assim, vem cá, cara, nos ajuda aqui, porque você descobriu uma coisa nova. O seu trabalho, esse aí que eu vou mostrar para vocês rapidamente, mostra que o campo rupestre é um dos lugares mais estressantes do mundo. De novo, com relação com isso aí. E teve que recalibrar tudo o que foi feito a nível mundial por causa disso. Era tão estressante o campo rupestre quartizítico. Nós estamos fazendo a canga nesse exato momento e está pior ainda, né, que esse triângulo teve que ser reconstruído para acomodar o ambiente estressante. Por isso que vai ser interessante correlacionar aí com esse ambiente super estressante que foi criado, uma situação completamente nova, né? Qual espécie vai se adaptar? Vocês estão entendendo onde que quer chegar aí? Então, aí, vocês têm uma ideia desse ambiente lá na Serra do Cipó, como é que a gente trabalha? Olha lá, tanto de tipo de ambiente diferente. Você tem aqui um campo areloso pedregoso, aqui com afloramento de quartzo, aí não dá para ver, você tem outra afloramento aqui, campo pedregoso, você tem campo, você tem turfeira, aqui, tem turfeira também, aqui para baixo tem uma turfeira, não dá para colocar aqui, mas aqui tem uma turfeira dominada por drózeras, duas espécies de drózeras, que são as carnívoras, que é cheio de tufa, né? Turfeira. Então, assim, por que é que é estressante? São solos inférteis, tóxicos, tem uma seca sazonal grande, intensa luminosidade, queimadas frequentes, vendas fortes, constantes. Você pode, justamente, nesse ambiente daqui, tentar classificar. Como é que é essa lama? em termos de nutrientes, qual temperatura que ela vai chegar? Alguém consegue até germinar, provavelmente, porque tem água, mas não consegue penetrar, porque ela é dura, tem uma dureza danada. Depois que penetrou lá, né, a radícula, ela vai conseguir se manter? Qual temperatura que chega? Chega água ou a água vai embora rápido? Entendeu? Então, quer dizer, pode ser classificado como isso, e isso ajuda, sim, a você pensar quais espécies de plantas você poderia colocar ali. Mesmo, né, o pessoal falando com certeza que não tem nada ali para elas comerem. Mas, há formas de trabalhar isso, né? Aí, talvez tenha que ter mesmo engenharia para trabalhar isso aí. E aí, então, né, aí, nesse caso, nós comparamos só dois tipos de ambientes presentes no local, pedregoso e arenoso. aí são bem diferentes, eu não vou entrar em detalhe porque são diferentes, vocês veem que são comunidades completamente distintas, e aí a gente falou também que ao longo do Rio tem um monte de comunidade diferente no costão, né, que tem pedra, e aí, tá, então, os nossos dois universos que nós comparamos, ele foi muito fácil de trabalhar. E aí, olha no ambiente lá como é que isso é. Depois que pegou fogo, dá para ver claramente, né? Olha lá, um ambiente pedregoso, afloramento, afloramento de quartos, e um mais arenoso, né, a rocha vai decompondo aqui em cima, um processo erosivo, essas rochas tem 2.2 bilhões de anos, a serra tem 600 milhões de anos, e aí vai sobrando um arenoso aqui, né, vai mexer de ano tudo, é esse ambiente que a gente comparou, né, e aí nós avaliamos a importância disso aí, né, e a nossa hipótese que ia ser um ambiente estressado, fácil, né, todo mundo ia imaginar isso. E aí nós medimos, então, vários atributos nessas plantas, né, medimos aí, é, umas inúmeras características, quais são as características? A dureza das folhas, medimos, é, é, tamanho da folha, a massa fresca, e a massa seca, porque esse tamanho da folha, pela quantidade de massa, te dá uma ideia do tanto que tem de lignina, de material investido ali, isso tem a ver com economia de recursos, porque essas plantas daqui tem tudo a ver com economia de recursos. Quem é que vai sobreviver aí? Tem planta, você é uma planta esperta, uma planta que consiga economizar recursos, porque não tem nutriente, ela vai ficar meia durinha, e a anã aí, muito provavelmente, mesmo as outras, se você colocar uma árvore gigante nesse lugar, eu acho que ela não vai crescer tanto, então vai ser diferente, pelo menos no primeiro momento, né, então de novo, você vai ter um ambiente complicado, é isso que a gente fez aí, medindo, várias medidas aí, da diversidade, diversidade, como as plantas são pequenas, né, as unidades amostrais são pequenininhas, é complicado, né, então, é, incluímos todo tipo de planta, aí, selecionamos as espécies, né, mais abundantes para a gente medir, e aí fomos atrás, olha lá o que a gente mediu, como eu acabei de dizer, a área foliar específica, que é a área dela, né, a área dela, é, dividida, então, pelo peso, que dá uma ideia da dureza, conteúdo de massa seca, massa foliar, massa seca foliar, aí da planta, vários parâmetros, não interessa aqui agora, né, e aí, várias outras medidas, é um instrumento muito legal, que foi usado na indústria do vinho, ele mede, claro, taninos e um monte de coisa, é legal que você pode, nós estamos usando ele aí, ele dá um monte de coisa, fotossíntese e tudo, por que você tem que estar preocupado com isso aí, nas plantas aqui de restauração, porque as plantas vão estar deficientes, e um monte de coisa, elas não vão ter nada para comer, então, sabendo como elas se comportam, né, em termos fisiológicos, vai te dar também uma ideia do que, que se muda, se não muda, que planta que a gente coloca, eu tenho planta, vocês viram lá, a unha de gato lá, mas na verdade, a mimosa pigra, né, que aquilo é uma praga, não tem nada, e ela está feliz ali, mas de repente, tem que cavar aquilo lá, e olhar se ela tem interação com micorrisa, qual micorrisa é essa? Se são risóbio, né, que é os nódulos de risóbio, o que que ela tem, que as outras não têm? Então, e aí nós fomos medindo, tá, eu não vou detalhar, esse é um método para revalidar estatisticamente, isso aqui é o que nós encontramos, que é o mais importante, nós pegamos as plantas todas, dos dois tipos de campo do PS, que olha onde aquelas estão no triângulo, que o cara fez, né, completamente mais articulado aqui do estresse, muito aqui, então, o que que nós fizemos? Nós fizemos um outro triângulo aqui dentro, né, porque elas estavam quase todas na borda, tá vendo? E aumentamos o triângulo aí, nós vimos então, né, que ela se encaixava aqui, e mesmo assim no extremo, mostrando então, que nos dois tipos de ambientes, eram caracterizados com a flora, extremamente adaptada ao estresse. Então, se você pega, chega num ambiente desse, restaura com capim braquiária, ou com um coquetel de leguminosa, que não tem nada a ver, vai voltar alguma coisa? Vai só colorir de verde, né, então, a ideia era procurar esse tipo de ambiente, né, então, as comunidades são extremas, são muito extremas, que conseguiram adaptar, o que eu estou dizendo, então, é que vale a pena pegar nesses lugares, pegar nesses lugares, né, as espécies que estão colonizando, importante entender, quem está chegando e tendo sucesso, ali é um filtro ambiental, então, ali você tem um filtro ambiental, ali, vamos dizer, quem são as espécies que estão colonizadas, é uma boa dica para a seleção de plantas, e ver o que essas espécies fazem, lá na natureza, né, então, é, isso dá para ser aplicado, não vou entrar em detalhes, isso aí, né, deixa eu ver o que mais, se eu posso falar aqui, que é interessante, não, acho que é isso mesmo, bom, é, então, muito importante, gente, nesse tipo de ambiente, nós temos, então, que estar muito atentos, eu acho, a esse componente subterrâneo, eu até brinco, porque é o submundo, né, que é o mundo lá do sol, o meu amigo João vai falar, mas, ali dentro, é uma caixa preta, ainda, que, para a gente da ecologia, nós raramente entendemos isso, né, raramente entendemos isso, e ali está, os segredos aí, da restauração também, uma grande parte do segredo, né, então, entender essas relações, principalmente com micorrisas, e rissobrem, ele é fundamental, né, nesse lugar, nós falamos que é dos mais estressantes do mundo, nós temos 25% da mundial, mundial de fungos micorrísicos, que que é isso, por que que você, num lugarzinho que deve representar 0,0001% do mundo, a maior, um quarto da diversidade do mundo, tem algo diferente aí, quais são as espécies aí, que estão associadas a esse lugar, que de repente podem participar aqui, né, da inoculação com as plantas aqui, para colocar, para crescer aí nesse ambiente, e essa então, hein, então, quer dizer, de repente, esses fungos não estão aqui, porque eles não têm, eles não são tão eficientes agora, mas de repente, você pode trazer, saber quais são esses micorrisas, e, inocular, nas espécies daqui, para saber se elas podem crescer aqui, olha, e vai que dá certo, então, já temos aí, grandes coisas interessantes, bom, aí, são coisas que temos que prestar atenção, não é o caso aqui, porque a nossa visão, é muito pequena, né, simplesmente, esse aí é o futuro negro dos campos, o péssimo país, porque, de acordo com a modelagem de mudanças climáticas, não vai sobrar nada, né, e é uma formação muito perigosa para a mineração, já que não vai sobrar nada, então, vamos aproveitar tudo, né, mesmo não é bem assim, a pessoa não é tão mal assim, mas, é, é, nesses casos, quando a gente fala de mudanças globais, na verdade, que é importante entender o que se passa do ponto de vista, né, do ambiente aqui climático no local, né, tem temperaturas extremas, isso aí as plantas vão ter que sobreviver a isso, aí é só um exemplo, de novo, como eu falei, dessas minerações, né, problema de estragos, capim meloso invadindo, mata-plante, que esse é um problema danado, isso vai embora, a temperatura chega a 700 graus no fogo, ele pula, ele anda no céu, essas chamas, e vai pegando fogo e tudo, né, então, é muito sério, e a invasão biológica, é isso aí, é a coisa de demônio mesmo, essas plantas vão ficando aí, vão matando tudo, é questão de tempo, então, o meu medo, é que plantas que possamos colocar aqui, tem que ficar atento, tem que monitorar, que elas podem passar da área, do cercadinho que vamos fazer para elas, se elas passarem cercadinho, o bicho pega, porque aí não tem jeito, porque o monitoramento é nosso, é pequeno, elas podem começar a invadir as outras áreas, e causar distúrbios gigantescos, como por exemplo, invadir nascente, já não temos água, o problema é segurança hídrica, né, então, isso é muito sério, isso é só os trabalhos, então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade, desculpa, está falando correndo, né, agradecer muito a vocês pela oportunidade também, e se tiver alguma pergunta, que eu possa responder. Obrigado.